Um dia, sentado, meditando, volto a lembrar dos meus brinquedos queridos que ficaram com o tempo esquecidos dentro do armário, jogados na caixa. E ao recordar, me bate uma saudade, consigo sentir a mesma vontade e todo o entusiasmo de um garoto de pouca idade. E ao me lembrar, pensamentos passam a desenhar a volta à suposta verdade de um mundo paralelo à realidade, local onde a imaginação voava em liberdade. Para viver novamente esse momento, e como último desejo, pediria para voltar no tempo, somente para observar cada parte, calado, sem argumento. Mas no balançar da carruagem, abro meus olhos e me vejo sentado no mesmo presente e não em um barco. Noto que tudo está do mesmo jeito, nada acontece, nada parece acontecer. Eu choro, choro, como a criança que fui, um menino que quer voltar a ser.